Bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês com o que a gente vai tomar café. Tem fritinho de trigo aqui que a mamãe fez, ó, banana cozida, pacovã, madura. E tem o cará da terra, que é muito conhecido aqui na nossa região, uma planta, uma fruta regional, que nós amazonenses gostamos muito de comer cozido. E tem esse do branco e tem o do rosto também, mas esse aqui é o do branco só. Tá cozido aqui. A gente vai tomar café com essas coisas hoje. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de... Pra vocês acompanharem, a gente tomou no café. O pessoal já tá aqui sentado, ó. E a gente vai tomar café com aquelas delícias que eu tava mostrando ainda agora pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui ligado pra vocês acompanharem. Vibe aí, senão. Delizinho, seu. Vi dá pra cá. Vi dá pra cá. Vira aqui. Vi dá pra cá, não. Vi aqui, essa daqui. Vi minha filha. Vi minha filha. O que é que está acontecendo? O que é que você tá indo? Você vai fazer a mesa hoje, seu diminuído, vai? Vai. O que é que o pai chega até agora? O que é que ele tá chorando? Quando ele chega, só vai trabalhando, né? É o polícia que eu tô aí pra cá, né? E a papai nasce? Hoje é tudo estranho. Mas a papai não chegou não, né? Quem que não chegou? Mas a papai não vai lá na nossa mão, né? Tá mesmo, não vai lá no barco, não. Não vai lá no barco, né? Ah, não vai agora logo, né? Não vai, mas vai lá no barco de manhã. Porque o cara vai chegar até 11 horas e já vai encher aqui, ô, menina. Se ele chegar, já passar pra esquentar e já vai sair, não vai ter que marcar as penas. Tá, gente. Vai levar naquela onda, né, Tai? Vai levar naquela onda, né, Tai? Tá, mas o fogo vai esquentar e dá uma lixo, uma reinizada aí, né? Fogado. Já tá no outro, vai levar agora? Agora não sai de noite. Já sai de noite, tá mais seca. Não, não vai, não, você tá no mundo. Não, não vai, não, você tá no mundo. De noite, não vai deixar, não vai, não. Quem vai deixar a panela? Não, não vai, né? Tem dois, hein. Não dá pra nós ir no oito mesmo. O meu não tem nenhum, porque eu coloquei nesses três aí, uma coisinha, 100 litros. Mas, já que eu quero, o meu daí eu quero o meu não montar. Nós vamos ver. E por isso. Nós já acabamos sacando uma mão, rapaz. E tá fazendo pausa lá, entendeu? Ah, rapaz, você até... Vamos tirar paixão pra você lá. Pode deixar a minha. Pode deixar a minha. Se nós pudéssemos ir só na canoa, que nós vamos levar no repórter, né? Daí leva nós tudo aqui. Aqui fica. É o seu de menor ajeitar o... Vamos agente isso aqui pra nós agarrar. Marinho, como é que vocês vão voltar e vão deixar mais? Ah, se for pra ser assim, eu vou na canoa, o seu de menor vai na pro e o dele vai na porra. Quando chega do lado, olha. Morreu? É. Porque ele quer ir na canoa daqui é pra ficar pra lá, né? Então, se for pra ser assim. Não, mas ele tem que ver na mão dele. Que calor. Não, mas... Não, mas... Não, caralho, falou. Ela não tem nada de massa. Vamos ali pra não tirar os dentes. Não, pra nós não arrumar três. Não, mas é. Não tem nada. Porque o pai está batendo no meio da água, tá? Não tá tudo aí, mas é bom que está pra cá. Volta, mas é. Não tem nada de massa. Não tem nada de massa. E aí... Não tem nada de massa? Não tem nada de massa para bater no meio da água, né? não vamos bater papo agora nada meu estrado não vai sair mesmo vai sair vai embora o que a gente passa no céu da minha boca mais chupo coxeira tá vendo agora tá bom agora puxar o frio da loja tá comando tá comando tá comando a gente vai ficar bem do lado a gente pode ir a gente vai botar lá dentro da casinha lá esse frio aí o seu vai tirar o barco a gente vai botar lá no canto da parede lá a gente vai botar a vida e quando subir o barco a gente vai correr lá vai amarrar né vai botar o carro lá a gente desce ele lá é porque vai subir a chupo é o que tem né de coisão a gente vai ficar um pouquinho finado ou chupar? não não, ele vai deslizar um pouquinho porque ele tem rodinho né mas vamos amarrar né é e aquele chupo que vem aqui não, daqui pega puxar lá quando eu fui pra cá acertou mais um metro já pronto e aí ela tá secando muito com a chupo é olha e o dia o que que o seu pedido já chegou a ser feio? quando chegar dia 10 eu fiquei de pegar dia 10 mas já chegou eu queria mandar pegar segunda-feira eu ia dar todas as facinhas tudo tudo da mesma casa de barco a gente tem a gente ter chegado nessa parte agora aqui é que a gente vai embarcar esse chupo a gente embarcar dentro daquela canota com ela bom gente, então é desse jeito que a gente tomou café mais ou menos que vocês viram aí eu vou desligar aqui que tem muita coisa pra gente fazer está aí pra café hoje levando barco inclusive eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? é isso isso não é isso eu vou estar mostrando ficam